A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As ideias se formam Nas redes sociais Em tempo de internet Não se assiste jornais Cujo mundo inteiro Cabe na sua mão Um aparelho ligado Faz uma revolução As ideias se formam Nas mídias sociais Em tempos de internet Não se lê livros mais As ideias se formam Nas mídias sociais Em tempos de internet Não se lê livros mais As ideias se formam As ideias se formam As ideias se formam Obrigado.